Ai, ai, cadê meu celular? O Gustavo marcou da gente brincar, ia me ligar e agora eu não consigo encontrar o celular. Será que tá aqui embaixo dessa mesa? Ai, não, acho que não. Ai, aqui embaixo dessa? Também não. Caraca, no baú? Ah, não, vou pegar aqui esse biscoito que eu tô com fome. Ai, ai, caraca, será que tá embaixo do tapete? Acho que não, dava pra ver o volume dele por aqui. Ai, aonde tá o celular, meu Deus? Só falta um lugar pra procurar. Caraca, tenho certeza que tá aqui embaixo dessa cama. Nossa, cadê, cadê? Gustavo? Gustavo, é você? É, ué. Nossa, que sorte, cara, eu perdi meu celular e tava procurando ele porque você marcou, né, de ligar pra gente brincar. Nossa, eu tô ligando faz 10 horas pra você, você não me atende. Sério, desculpa, eu realmente consegui perder o celular aqui dentro de casa. Nossa, como é que você perdeu? Olha o tamanho dessa casa. Pois é, eu não sei, eu tô com medo de ter esquecido ele na escola, mas eu lembro que eu trouxe ele pra cá. Eu vou entrar aqui porque tá ficando meio que escuro e eu tenho medo de escuro, você sabe, né? Ah, então eu tô fechando a porta aí, senta no sofá aí, eu acho que daqui a pouco vai começar o desenho. Desenho? Que desenho? Ah, não sei, eu acho que o que vai passar hoje... Adivinha? Dragon Ball. Ah, sei lá, eu sou o Goku, hein, eu sou o Goku. Ah, não. Não, não, eu sou o Goku. Eu queria ser a Goku, ah. Ah, não existe isso, cara. Ah, eu queria virar uma super saiadinha, né? Ah, meu Deus. Ah, mas eu não gosto de música de desenho. E você acha que a gente pode fazer o quê? Ah, vamos brincar, né? Olha de noite, o que que serve? De noite? De noite é perigoso, Gustavo. Não, mas de noite, sabe o que que dá pra gente brincar? Hum. Esconde, esconde. Hum, caraca. É uma boa ideia, sabia? Só que tem um problema. O qual? É muito perigoso também. Não, é não. A minha mãe viajou e falou, Gustavo, você pode brincar de esconde, esconde, que aqui tá tudo bem. E por que que a sua mãe te ligou e te falou e se a minha não me ligou e não me falou e sendo que as nossas mães estão viajando juntas? Ah, eu não sei. Ah, peraí. Ela mandou te avisar com o celular da sua mãe, do seu pai, descarregou e mandou falando que tá com saudades e que é pra vocês cuidar bem e que a gente pode brincar de esconde, esconde. Certeza? Sim. Ah, então vamos brincar. Bora, bora. Nossa, vai ser muito louco brincar aqui de noite. Eu nunca brinquei de esconde, esconde de noite, sério. Não, é. Sua mãe sempre deixou, mas não sei, eu acho que você não queria, né? Ah, não é que eu não queria, né? A minha mãe não deixava, não. Não, eu acho que você tá mentindo, Gustavo. Não, é pura verdade. Pode, ó, eu vou deixar até você começar escondendo. Ai, e será que é perigoso ir lá pro mato? Não, aquela floresta ali é do meu tio. Então tá, então vai. Conta aí até 15 e eu escondo e você vai procurar. Eu vou cantar até 200 e 100. Você não sabe nem contar, Gustavo? Como é que você vai contar, cara? Ah, conta o senhor. É gole uma, é gole duas. E até o 200, então vai ficar de dia. Mas conta até 15, cara, que eu vou me esconder. Tá bom, tô começando a contar. Ah, eu vou te dar dois biscoitos aí, ó. Porque eu tô conforme você também deve estar. Obrigado, biscoito. Pronto, mas agora vira e promete que não vai olhar porque eu vou me esconder. Não mesmo, juro do diazinho. Então tá, então vai. Vira. Vou contar. Eu tô contando, viu? Não, você tá girando. Você não tá contando, não. É porque você não sai do lugar. Então conta, aí eu me escondo. Vai, gole uma, gole duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove. Não, não. Conta até mais cinco, Gustavo, que não tá muito pouco. Ah, tá bom. Então vai. Um, dois, três. Não vai mexer aqui, não vai mexer aqui. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, arroz francês. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quinto. Pronto, meu, dois, três, quatorze, quinto. Pode ir. Ah, morreu. Eu tô escondida aqui. Será que vai... Acho que se eu agachar assim, ele não vai me achar. Eu acho que eu vou conseguir achar ela porque eu conheço toda essa fazenda aqui. Não vai, não, porque eu tô aqui atrás. Ele tá conversando lá e nem sonha que eu tô vendo que ele tá achando que vai me achar. Tô indo por aqui. Ai, não, não, não. Eu vou achar ela aqui. Ai, deixa eu vir pra esse lado daqui. E aí, ele tá... Ai, eu não tô mais vendo ele. E agora? Opa, e aí, Popó? Tá bom, Popó? A Popó tá aqui. Olha, ela deixou até umas tochas aqui. Que nossa. Ai, nossa. Ih, tá muito frio, Gustavo. Ah, pra onde que ela gritou? Será que ela tá atrás dessa árvore? O Pi, não estava. Eu acho que ela escondeu aqui em cima. É, aqui. Coitado, ele nem sonha que eu tô aqui. Será que aqui embaixo? Não. Já sei aonde você tá escondida. Acá, pode sair. Ele não sabe onde que eu tô porque eu nem tô vendo ele aqui. Certeza que ele tá em outro lugar. Menos aqui. Aonde que ela tá. Ah, esse buraco aqui ia ser muito bom pra ela esconder, né? Ai, que buraco ele tá enfiando. Eu vi uma coisa que tá se mexendo. Não, é aqui. Ah, eu vou entrar nesse buraco mesmo. Meu Deus, ele tá se enfiando em algum buraco. Não era pra ser assim. Nossa. Que buraco gigante. Será que eu vou lá e falo pra ele que eu não tô lá? Ah, socorro! Gustavo! Enderman! Ai, pera, você tem algum buraco. Que buraco que você tá? Nossa, pera, calma, calma. Eu tô chegando aí. Ai, sorte que eu trouxe minha espada. Cadê? Ai, ele tava aqui. O Enderman, você encontrou? Tinha um Enderman aqui. Não tem nenhum Enderman aqui não, Gustavo. Você queria só me pegar, né? Eu queria gatinho assim, eu juro. E aonde que ele tá, então? Eu não sei. Ele foi lá pra dentro, ó. Ai. Deixa eu ver. Ai, agora eu vou ter que... Ai, pior que tá muito escuro aqui. Não tem ninguém aqui, Gustavo. Você estragou a brincadeira. Não estragou a brincadeira. Eu estraguei meu braço, tá doendo muito. Doendo? Por que tá doendo? Você não tá nem vendo o Enderman aqui. Tá vermelho. Pera, pera, pera. O que foi no seu braço? Foi o Enderman. Eu não quero mais brincar de esconde-esconde. Eu tô achando que você caiu aqui, se machucou e não quer contar pros seus pais que você se machucou brincando de esconde-esconde de noite. Não foi, foi o Enderman. Eu vou te provar. Acho que é melhor a gente ir pra casa. Vamos pra casa que essa brincadeira não tá dando certo. Ai, doeu muito. Corre, corre, corre. Eu tô passando mal. Acho que foi esse biscoito seu, viu? Não foi o biscoito não, Gustavo. Eu tenho certeza que você caiu lá dentro daquela caverna e agora quer colocar a culpa em um Enderman. Não, não é isso. Nem existe isso aqui. Sério? Existe sim. Não. Ah, e eu já te contei a história do Enderman e ele me... Tá, faz o seguinte então. É... Senta aí no sofá. Nossa, mas eu tô sentindo calor. Peraí, Gustavo. Calma, 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 calma. Nossa. Caralho, você tá pegando fogo. O que que aconteceu? Ah, tá difícil. Tá doendo muito. Nossa, nossos pais estão viajando. Ai, pera. Pra... Ai, pra febre, 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 febre. O que a mamãe ensinou? Febre, febre. Semente, semente e água. Eu vou buscar, vou buscar, Gustavo. Eu vou buscar. Semente e água. Ai, caraca. Pera. Semente, 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 semente. Ai, agora eu não tenho uma semente aqui. Caraca. Ai. Nossa, nossa. Peguei um girassol. Peguei uma semente. Agora eu vou lá ver se eu encontro um balde. Pra pegar água e dar um remédio pro Gustavo, porque... Tem uma coisa muito estranha acontecendo com ele, hein. Ai, ai. Ai, caraca. Ah! Que isso, Gustavo? Ah! Eu virei um Enderman. Meu Deus do céu. O que aconteceu com você, cara? Isso tá muito estranho. As suas pernas parecem dois palitos. Ai, eu tô grandão. O que aconteceu comigo? Cadê o espelho? Deixa eu olhar. Você vai quebrar meu espelho. Você tá muito feio. Desculpa, mas... Eu vim. Era que você... Você sempre gostava das histórias do Enderman, porque ele dizia que o Enderman teleportava. Sim. É mesmo. Será? Mas eu nunca vi um de verdade, então não tem como saber. E eu vou poder teletransportar. Ah, lê, 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 lê. Você não pode. Acho que não, hein. Porque você ainda não conseguiu nem sair do lugar. Você continua no mesmo lugar que eu te deixei. Ah, não. Eu vou conseguir. Escolhe um lugar que eu vou conseguir. Olha, eu duvido que você teleporta pra cima da minha cama. Nossa, se ele fizer isso, eu tô muito ferrado, porque... Pera, pera, pera. Vira pra lá que eu vou fazer. Você não pode ver. Não. Você vai vir correndo e vai pular aqui. Não, não, não. Você vai vir correndo e vai pular aqui. Você acha que eu sou besta? Pera aí. Vai, vai. Você teleportou, Gustavo. Eu consegui, cara. Ah, não. Me morde também. Eu também quero virar o Enderman. Não, você não acreditou em mim? Ah, não. Tá. Então, deixa eu ver. Como tá de noite... Ih, tá amanhecendo. Agora vai ser melhor da gente brincar. Será que você consegue teleportar em cima do telhado? Eu vou ter que transportar, porque eu não consigo sair daqui, cara. Pera, pera. Eu duvido você teleportar em cima do telhado da casa. Eu vou conseguir. Eu duvido. Sério. Sério. Não, isso não é possível. Como você vai passar pelos tijolos? Sério, não tem como, Gustavo. Apareci. Meu Deus do céu. Ah, não. Por favor, Gustavo. Me morde. Ai. Calma aí, ó. Ah, não. Eu vou descer. Será que eu não? Ah, se eu quebrar as pernas, porque elas são muito finas. É mesmo. Suas pernas parecem dois palitos de dente. Mas calma aí. Eu sei de um modo de descer. Você conseguiu teleportar até mim. Caraca, sério. Eu preciso desses superpoderes. Ai, você nem é imortal. Sem graça. Ah, mas eu consigo. Você nunca mais me pega, não pega, pega. Sabe o que eu duvido você fazer? O quê? Eu duvido você teleportar para cima de uma daquelas árvores ali, ó. Ah, mas eu tenho medo de altura. Aí não vale. Hum. Ah, mas espera aí. Será que você dá conta? É você. Eu não gosto que duvidem de mim, tá? Eu duvido, duvido. Duvido. Eu tô ficando bravo. Então vai lá, teleporta. Quero ver se você é o Enderman muito louco mesmo. Vai lá. Ah, espera um pouquinho. Eu tô concentrando, medindo minhas forças. Caraca, não é possível. Sério. Nossa, nossa, sério. E eu agora posso subir aonde eu quiser. Ele realmente tá lá em cima. Como isso é possível? Vou voltar para cima da casa de novo. Olha só isso. Ai, caraca. Nossa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu te dou um desafio. Hum, opa. Bem longe para você tentar teleportar para mim. Vai que você só consegue teleportar para perto. Ah, não. Eu consigo bem longe. Bem longe aqui, ó. Certeza. Bem longe. Bem longe. Muito longe mesmo. Eu duvido você teleportar aqui para onde eu tô. Sério. É muito longe. É quase uma viagem. Calma, cara. Eu vou conseguir. Eu tenho que concentrar todas as minhas forças, tá bom? Tô aqui esperando, ó. Você tá duvidando de mim, né? Duvido. Por que que tá acontecendo com você, Gustavo? Você caiu na água. Como é que... Tira daí. Vai, tira, 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 tira. Não sai, não sai. Ai. Não quer sair. Não quer. Ai, meu Deus do céu. Gustavo. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Ai. Sobe, sobe. Tenta sair. Tenta teleportar. Gustavo. 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 Cadê você, Gustavo? Eu tô com o corpinho do Gustavo. Eu tô com o corpinho do Gustavo. O corpinho do Gustavo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou contar pros nossos pais. Eu não acredito que ele... Eu vou levar pra dentro. Ai. Sai daqui. Vem. Nossa. O que que eu vou falar para os nossos pais quando eles chegarem de viagem?